E aí, bom dia pessoal, pra quem quiser ir pra Tigre, olha aí ó, já estamos aqui em Belgrano C, compramos a tarjeta Sub, há uma banca aqui na frente, aí é só recarregar cerca de 3 mil, 3 mil pesos e viajar para Tigre. É uma maneira mais econômica de fazer o passeio pra Tigre, e lá a gente vai fazer o passeio de barco. Partiu, partiu Tigre, frigio, 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 sensação térmica, menos 1, menos 2 hoje pela manhã, Buenos Aires. Tchau, tchau.